Olá meus amigos, bom dia! Bom dia, com alegria, muita saúde, muita paz pra você e sua família. Eu sou o pai do canal Meu Quintal é o Mundo. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, dá pra ver onde é que eu tô aí, né? Aí, eu tô dentro da minha casa rodante aqui. Aqui dentro do barracão. Tô indo levar ela pra fazer uma revisão. Vou trocar o adesivo da frente ali, porque semana que vem eu vou dar uma viajada, se Deus quiser. Aí, mostrar aí pra vocês como é que tá ficando aí, ó. Parte traseira. Fiz um caminhãozão aí, ó. Caminhão americano aí. Agora tá colocando a parte dianteira. Aí, ó. Gente, aqui eu fiz uma combinha. Um caminhão prancha com uma reta escavadeira em cima. Então, tá aí. Tava pensando em comprar uma Kombi, mas eu pensei, acho que se eu pôr uma Kombi aqui, sai mais barato do que eu comprar, né? Então, já vou andar com a Kombi ali, ó. Aí, o Rob está colocando aqui, ele do... Ideia Comunicações. Aqui em Cesário Lange. Quase finalizando aí, ó. Aí, meus amigos. Tá de volta aqui dentro do meu barracão, ó. Minha Casa Rodante. Veja, mostrar bem de pertinho pra vocês aí como é que ficou o adesivo. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Coloquei lá em cima, ó. Meu quintal é o mundo. E aqui embaixo, tá aí doido por ferrugem. Um caminhão com uma prancha carregando uma reta escavadeira. E uma Kombi. Outra novidade que eu coloquei aqui também, meus amigos. Comprei um para-choque argentino, ó. Coloquei as balizas. Ele ficava um pouquinho mais baixo. Aí, eu cortei um pouquinho ali, levantei ele uns... Quatro dedos. Foi a sorte que eu levantei. Porque eu passei ali no rebaixo e já dei uma raspadinha aqui, ó. Mas só... Foi bem de levinho. Mas se eu não tivesse levantado, tinha... Já tinha entortado, hein. É, pra andar no asfalto, né. Estrada de terra. Só se for estrada muito boa, senão... No buraco não vai, não. Aí tá aí, então, ó. Semana que vem. Vou pegar a estrada com o Bruto, dar uma viajada. Deixar eu, minha esposa, minha filha, mais nova. E nós vamos num encontro aí. Encontro que vai ter de motorhome. Lá em São José dos Pinhais, em Curitiba. Aí, se tiver algum amigo aí que mora em Curitiba e quiser lá bater um papo comigo... Chegue lá, que vai ser bem-vindo lá. Beleza? Vou ficar uma semana em Curitiba lá. Quero fazer bastante vídeo pra vocês lá. Gravar uns motorhome antigos. Quero ver se eu consigo ir lá no museu do... Do carro antigo em Curitiba. Tem um museu lá. Tem bastante carro bonito lá, hein. Quero lá fazer uns vídeos também. É, os vídeos de viagem. Acho que eu vou pôr nesse canal aqui. Meu quintal é o mundo. E os de carro antigo, de alguma coisa velha que eu encontrar pelo caminho... Vai lá no outro canal, que é doido por ferrugem. Beleza, pessoal? Então, um vídeo curtinho aí. Só pra mostrar aí o que eu tô aprontando aqui. Hoje choveu. Ontem também não deu pra trabalhar no loteamento. Então, eu tô me preparando pra viagem. Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo e chora o pau! Partiu pra Curitiba. Sport Motorhome 2023. Em São José dos Pinhais.